Servir a Deus está ficando complicado Até os homens estão ficando afeminados E as varoas com veste de varão Meu Deus, eu não entendo Por que tanta confusão? Homem com homem não se deitará Veste de mulher, tu não vestirá Essa palavra é para o povo de Israel Quem revelou é o Deus que está no céu O jeito não é dar uma saída com você O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter O jeito é orar pra você se converter O povo de hoje em dia não quer mais seriedade Jogou tudo pro alto, só quer a carnalidade Os jovens já não falam mais em casamento Dá uma saída O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter O jeito é orar pra você se converter Olha aqui Ô meu irmão, para de gracinha Seja homem de Deus e ande conforme a Bíblia Ô meu irmão, come cuidado Pare com isso de andar afeminado O povo de hoje em dia não quer mais seriedade O jeito não é dar uma saída com você O jeito é orar pra você se converter O jeito é orar Ô meu irmão, para de gracinha Seja homem de Deus e ande conforme a Bíblia Ô meu irmão, come cuidado Pare com isso de andar afeminado O povo de hoje em dia não quer mais seriedade Jogou tudo pro alto, só quer a carnalidade Os jovens já não falam mais em casamento Dá uma saídinha É orar pra você se converter O jeito é orar pra você se converter O jeito é orar pra você se converter Segura na mão seu irmão, segura